Desde que fui formado, voltei a minha localidade, a formação foi no distrito de Alcumloco, com o mesmo projeto da WTF. Quando voltei, comecei a mobilizar. Primeiro fui nas casas comunitárias para ter com os líderes que surgiu um projeto, um proveito que podia desenvolver para a comunidade. E por sua vez, os líderes autorizaram-me para poder começar a conversar com a população. Comecei a passar nas pangas dos comerciantes, nas mamães que andavam a vender bolos e outras pessoas que tinham necessidade, outras que tinham experiência, mas não tinham como introduzir o assunto. Daí cheguei a formar dois grupos, comecei a mobilizar, eles ficaram atentos e gostaram do assunto. Daí arrancamos a poupança no dia 25 de janeiro de 2020 e desde o primeiro ano ganhávamos 152 mil e 400. Dividimos sem nenhum sobressalto. Muitos gostaram. E daí, neste ano, 2022, também vieram muitos interessados. Assim, tenho no primeiro grupo, no Cayane, sede, tenho 43 membros que estão a acercer a poupança. E no segundo grupo, no Impivim, na mesma localidade de Cayane, tenho também 21 que desceu de 22 para 21 deste ano por causa de consequências do negócio daquela área. Mas o processo está a andar. Gostei muito, porque a comunidade ficou motivada.